E hoje, vamos de Roblox no Broken Half. Nesse vídeo, o Ben vai ter que escolher entre duas famílias. Uma família é rica e a outra é pobre. E no final, ele vai ter que decidir com qual família vai ficar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui. Já aproveita e clica no gostei aí embaixo se vocês adoram historinhas no Broken Half. Então vamos pro vídeo. Oi turma, hoje eu estou ansioso, esperando por uma família. E hoje, eu sinto que é meu dia de sorte, porque é dia de visitação aqui no Baker. Está animado, querido? Hoje é o dia que a gente vai comprar uma criança. Quero dizer, adotar. Como eu não quero ficar assim, tipo, gorda, balofa, feia e deformada. Engravidando que nem aquela ali, asinha lá, a vizinha da Rebeca. Eu quero só ver a cara dela. Quando eu consegui, uma criança. Sem virar uma balofona. Hum? Tanto faz. Só me diga quando eu preciso assinar o cheque, que hoje estou com o dia lotado. Ai amor, finalmente o dia que a gente tanto esperava chegou. Infelizmente, nunca conseguimos engravidar. Até porque, os custos do hospital, de fralda, mesmo, é muito alto. Mas tenho certeza que vamos amar essa criança como se fosse nós, de sangue. Isso mesmo, meu bem. Dinheiro não é tudo na vida. Tenho certeza que essa adoção vai dar super certo. Então, bem. Hoje, essas duas famílias querem te adotar. Seguindo o protocolo do Day Care, você ficará um dia em cada família para poder escolher. Começando com a família Silva. O quê? Eu vim nesse bairro xixi lento e não vou poder levar a criança? Por favor, me diga quanto que eu preciso pagar para poder levar ela hoje. Isso porque, a minha esposa já contou para todas as amigas dela que a gente vai ter um filho. E eu não quero que ela passe por mentirosa. Não é bem assim que funciona, senhor. Infelizmente, vai ter que aguardar a sua vez. Vem cá, filho. Ai, que chão duro. Bom dia, garotão. Espero que o chão não tenha sido muito duro com você. Mas hoje mesmo, eu vou buscar um barraco um pouco mais confortável. Mesmo porque, embaixo da ponte ficou muito pequenininho para nós três. Fique tranquilo que a sua mãe vai te ajudar com o café da manhã. Hoje é o seu dia de sorte. Acabei de achar aqui um hambúrguer delicioso. Você encontrou alguma coisa bem? Encontrei um pedaço de pizza. Pepperoni. Essa é a minha favorita. É incrível como as pessoas desperdiçam comida tão boa assim. Com muita sorte, a gente consegue encontrar uma boa refeição. Acho, como você não está no período de aula, acho que você pode ajudar a mamãe no trabalho. O que você acha? Adorei a ideia, mamãe. Bom, antes de trabalhar, eu acho que a gente pode brincar no balanço. O que você acha? Uhul! Que legal! Pronto, agora que a gente já se divertiu um pouquinho, a gente pode começar a trabalhar. Quando vamos começar a trabalhar? A gente já está trabalhando. A gente está aqui, sentado, esperando alguém passar para pedir dinheiro. Uma hora depois... Bom, a gente teve muita sorte com o café da manhã hoje, mas deu azar para o almoço. Espero que o teu pai tenha conseguido achar um lugarzinho um pouquinho melhor para a gente ficar à noite. Mãe, eu tive uma ideia. Posso tentar? Claro, querido. Vai em frente. Filho, você é muito talentoso. Tenho certeza que isso vai nos ajudar a comprar o nosso almoço. Uau, senhora! O seu filho é muito talentoso. Eu vou deixar um pouquinho de dinheiro aqui pelo show. E também vou chamar meus amigos para ver. Boa tarde, família. Como é que vocês estão? Querido, hoje o dia rendeu muito. Graças à Dança do Bem, a gente conseguiu arrecadar 20 reais. 20 reais? Nossa, isso é muito dinheiro. A gente leva às vezes semanas para conseguir. Bem, você é a bênção nas nossas vidas. Para comemorar, eu acho que a gente pode fazer uma coisa diferente. Que tal ir lá naquele restaurante da esquina e comer um pratão de virado? Excelente ideia, querido. Ah, estava uma delícia. Eu não vejo a hora de mostrar para vocês o barraco que achei. Tem até telhado. Ele está caindo aos pedaços. Mas é bem melhor do que embaixo da ponte. Pai, mãe, posso perguntar uma coisa? Claro que pode, filho. Vocês nunca pensaram em achar um emprego normal? Antes de você nascer, eu e seu pai, a gente tinha um trabalho normal. E a gente passava tanto, mas tanto tempo trabalhando. Até que chegou um dia que a gente percebeu que era só isso que a gente fazia. Nós estávamos virando escravos. E nunca tínhamos tempo para ficar juntos em família. E hoje, eu e a sua mãe, podemos passar o dia inteiro juntos. Vivendo um dia de cada vez. Aê, família para sempre. Agora, vamos para casa. Oh, querido. Eu sinto que eu estou em uma mansão. Como nas novelas. Eu não disse, querida. Essa casa é muito melhor que aquela ponte mesmo. Só faltou uma televisão para assistir um filme. Não se preocupe, querido. Eu tenho algo aqui que é muito melhor do que a TV. Muito melhor do que o cinema. E qualquer outra coisa. Um dispositivo de realidade virtual. Melhor ainda. O que é? Fala logo. Veja só. Eles doaram esse livro aqui para mim. E como isso pode ser melhor do que um cinema? É simples, meu caro filho. Porque esse aqui, você pode usar o poder da imaginação. Agora, deita aqui que eu vou ler um pouquinho de Harry Potter para você. Alguns momentos depois. Nossa, pai. Quando eu comecei a usar a minha imaginação, eu me senti dentro da história. Estou louco para saber como termina. Eu também. Mas como não sabemos se você vai querer ficar com a gente, eu quero que você aceite esse livro como presente. Agora, vai dormir. Porque amanhã você precisa conhecer sua outra família. Não vejo a hora de eu conhecer a minha outra família. É... Venha, Benjamin. Antes que eu suje o meu terno nesse moquifo. Uau! Esse é o seu carro? Sim. Você gostou? Se quiser eu compro igual para você. Mas eu só tenho 10 anos. Isso não é problema. Na sua idade já tinha um carro. Só para brincar de correr atrás dos funcionários. Uau! Essa cama é tão fofa que me sinto abraçado por ela. Bom dia, senhor. Peço que suba em minhas costas para te levar até a mesa. Estou vendo que você acordou, querido. Vamos lá fora para o café da manhã. Ah, eu acho que já deve estar chegando o helicóptero. Se bem que ele está um pouco atrasado hoje. Helicóptero? Uau! Nunca vi um helicóptero de perto. Desculpa pelo atraso, senhor. Não existe desculpa. Já faz dois minutos que estamos esperando. E tempo é dinheiro. E você está demitido. O café estava delicioso. O que vamos fazer hoje? É claro que estava. O café da manhã veio do outro lado do país. Você vai passar o dia com a sua mãe. Enquanto eu vou trabalhar. Tempo é dinheiro. E não posso me atrasar. Vem aqui. Deixa eu dar um abraço antes. Não! Nada de abraço. Vai sujar meu terno. Tudo bem. Mãe, o que vamos fazer hoje? Bom, você vai ficar assistindo televisão. Porque eu tenho uma hora marcada com as minhas amigas no shopping. Ah, aproveite a ver a TV e veja o filme, querido, do Harry Potter que está passando. Será que é seguro deixar uma criança sozinha em casa? Uma eternidade depois. Os meus pais pobres têm razão. O livro é bem melhor. Além do mais, eu pensei que passaria o dia inteiro com eles. Onde será que eles estão? Voltamos, criança. Pronto para o almoço? Querido, eu quero ir daquele restaurante mais caro de Broken Half. Claro. Mas por que você acha que eu ia em qualquer moquifo? Ai, o que é isso? É melhor chamar as seguranças. Me chamou, senhora. Nossa, de onde ele apareceu? Por que demorou? Por favor, tira essa coisa daí. Eu ganho muito dinheiro para ver algo desse tipo. Como quiser, senhor. Garçom? Por que demorou? Tempo é dinheiro. E você está demitido. Ah, mas senhor. Não tem como você me demitir. Você não é o dono daqui. Eu não sou. Só um momentinho. Pronto. Agora eu sou o dono. Está demitido. Vai para a sala, Benjamin. Por que comprei um videogame novo para você ficar jogando? Enquanto eu e sua mãe trabalhamos. Quê? Videogame Pets 5? Pets 5 é coisa de pobre. Eu comprei um Pets 6 e nem saiu ainda. Uau, eu sempre quero jogar em um desse. Você ou a mamãe não vão jogar comigo? Não, não, não. Hoje eu e sua mãe tem uma hora marcada lá no clube. Aproveita. Então bem, qual família você vai escolher? É claro que ele vai nos escolher. Qual criança que não sonha ter todos os brinquedos do mundo? Não importa quem você vai escolher. O importante é você ser feliz. Por um lado, eu tenho uma família que pode me dar tudo o que uma criança sempre sonhou. Com certeza, nunca precisaria trabalhar. Porém, eu tenho uma impressão que o dinheiro é mais importante que tudo para eles. No outro lado, eu tenho uma família que não tem muito a oferecer. Além de muito amor. Qual será a melhor decisão? Eu escolho a família Silva. Eu sei que a vida vai ser um pouco difícil, com pouco dinheiro. Mas o importante é que eu vou ser amado. Ufa! Ainda bem que ele não nos escolheu. Criar uma criança dá muito trabalho. Ah, com licença, senhor. Você seria o Tiffin? Ah, sou sim. Ah, você sabia que você é... Ta, 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 neto. Do Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Brangança e Bourbon da Silva. Nossa, isso é um nome ou uma história? Que nome comprido. Quem que é esse? Ah, senhor, ele é mais conhecido como Dom Pedro I. Em resumo, você é o último herdeiro de toda a grande fortuna do antigo rei e imperador do Brasil. E aí, turminha, gostou da nossa historinha de hoje? Eu espero que sim. Já clica em gostei aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje a gente vai, mas amanhã a gente tá de volta. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.